E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince com adesivo dourado do Simple no Scope, uma K47 Bloodsport Factory New StatTrek e mais 10 facas Slauter. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Vamos abrir 120 caixas no CS2. Quem sabe hoje eu não ganhe a primeira faca na Valve no CS2. 120 caixas, Fracture. Então já vamos lá. Já deixa o like aí no vídeo. Calma aí, deixa eu mudar aqui. O fundo cheatado é o fundo da Office. Então já vamos colocar o fundo da Office aqui. E vamos lá. Uma caixa todo dia até vir a faca aqui no Tique Nelson. Vamos lá, já deixa o like aí. Hoje vamos abrir uma caixa fraturada. 3, 2, 1. Dia 7, dia 7, foi. Uma semana já em busca da faca. E vamos para o dia 8. Uma na live é 120. É, vamos. 3. Esse atestado aí é o que o chat mais conhece. Será que vai ter como jogar GC pela versão nova do CS? Vai, vai, vai. Tinha até no beta. 6 met. 6 met. Ai. Esquece. Ah, tá lá. Lá vem, lá vem piadola, velho. Lá vem piadola. Não Saulo, como um cara dropou uma Dragon Lore No contrato, pô Mano, assiste o vídeo lá, postei vídeo no canal O streamer XQC ganhou Uma Alp Dragon Lore, uma Alp Gang E numa AK-47 Fire Serpent StatTrek Factory New Entra no Discord, Cairo Vamos rushar, ó, 3B rapidão E eu e o Cairo os meios Peguei meio Nossa, jogou muito Boa Molotovou meio Não dá pra ir meio, mas Eu vou pra B direto aí com vocês Tem um gerador Tem um favela, favela Bora, bora Nem dá chance Aí você fala o seguinte Aí eu vou pegar M4 e o resto é do Dilira Tá Peguei meio Peguei, peguei e voltei Pegamos MF Tem um Ebo ainda É, tem um Ebo Ebo, Ebo Ebo, tem um Ebo Lindo Favela M4 Bantei default CT Aqui Tem um CT CT M4 Já foi Lindo Vou bangar pra tu, Carmelo Aí, ó Cheguei aqui Que amor Vou lá Opa, tem escanteio Opa, tem escanteio Nossa, aqui é o batalhão de choque, não sobra uma Ó, essa aqui que é a brava Ó, segue em, segue em Segou vocês essa? Eu chego pra caralho Chegou não, bobo Mas foi, não, foi bang dos caras Foi bang dos caras Não Cala a boca, macaco Eu vou deixar aqui, eu vou deixar uma bangzinha aqui Ó, a bang, deixei a bang Ó, vai lá Então, você me deixou, eu vou Em cima do Ebo Em cima do Ebo Em cima do Ebo Nice, é Em cima do Ebo Ah não, agora vai pegar o resto Bom jogo, Saulo, continua com o teu trabalho Tá os cinco aí Tamo junto, irmão Ai E aí? Cabezinha não tem nada Tem um BNMF Peguei um bombe Favela, favela Morto Tem um cimento Ah, vou matar ele, já passei Aqui na badeira, Saulo Peguei um cimento Ah, aqui tá aqui, cadê Planta aqui, planta aqui Traz a bomba Dois Os dois na B Os dois últimos na B Vai, macaco Eles tem arma? Exterma Tem É pegar o resto Ai Mexa Planta, planta Exterma Ai, eu vou cagar Vai abrir Pintor Quem é o Pintor? Ah, tem aqui novo Valeu, valeu, valeu Lindo O X1 É ele agora, o X1 Skip dedão de ouro Não, eu falei Não, o X5 E tava só Dá refund Pega esse resto Do chão Descantei mais um Ué, tem nada? Ué, eu vi Ué Ué Voltou a ver ele Pra ele não vir da escada Aí, ele tá na coadilheira Que isso? Tá na madeira Peguei o MF Mais um, mais um, mais um Avançou No meio da smoke Peguei já Fazer uma smoke aqui na rampa ali Que eu aprendi também com a iluminha Tá lá Caralho Adequado Um monte Vai se pá voltando, viu? É, é Aí, aí, aí Toma É, peguei Ah, mais um Catei ainda É meu Que isso, cara Como que ele tava desse lado, velho Ah, é um de vida esse macabre Peguei Tem arma aqui hoje Cota Cota IEG, WP Nossa Primeira vitória, Sapão? Vai começar, né Vai começar Pronto, aí, Sapão Tirando você? Não, não Deixa ele Só esperar Toma aí Falando que só fica no resto dos outros Depois desse game aqui Vamos, vamos, vamos depositar na conta do dealer, chat? Bora, vamos Não, não, vai ganhar o inventário inteiro pra tu Inventário inteiro Todas as skins Não, vai Não, foi mentir Ó, louco Ai, nossa O último tá lá na C4, rampa Boa, flash Vamos Obrigado, Leo William Obrigado, Anger Obrigado, Pedro Mais ou em cima? Ah, não Em cima da casinha Em cima da casinha Em cima da casinha Em cima da casinha Tá lá Tem a casa na casinha Vocês tão rushando demais Tá, acho que tá brincadeira Eu também passei, eu também passei Terra? Do Terra Gravado fora Vem, tá com a C4 Vem, tá com a C4 Vem pra cá, Laranja Aonde que vocês tão? Tô bem, tô bem, tô bem Tá matando Só fui ele matar um tongo ali e já voltei Não, tô feito Peguei um fora Não, tem dois garagens Dois garagens Mais um garagem Direito É, dois garagens, é isso não Peguei, eu tenho a esquerda A esquerda da garagem agora Eu matei um garagem também Não, tem mais um, tem mais um Tem mesmo, ai morri Boa Pra direita, só Aplanta se quiser aí, tem o cliente Tá aí ainda Um rampa Esse mouto ficou uma merda, velho Esse mouto ficou uma merda Esse mouto acabou Nossa, esse bicho É, então, acabou Peguei um fora Ah, vai tomar no cu, velho Mais um fora Morri Ai Tivemos três fora, mano Catch? Cima do catch Passa aí, não Tá no catch, tá? Boa, pegou Tem tudo isso Cicano Dá pra subir aqui no chill? Vamos roxar essa rampa aí O Carmelo vai na frente Igual um camelo Dropa uma mech pra mim Ou skip? Peguei um Boa Minha cá, minha cá, minha cá Me tira Ah, vai tomar no cu Caiu o duto Uhum Tinha um rádio e Ah, não pegou só Peguei brick in bed Aqui Eita, pô Vamos cortar o carpado Bora Mano, esse ecócio ficou lá atrás, velho Tô no miolo Bombe e miolo Um atrás do bombe E outro miolo Que miolo? Uhum Sabe a entrada do TR Valeu a pena Valeu a pena Não valeu Mas tá good Vai pra lojinha Vai pra lojinha Vai pra lojinha Chama A gente tá lá armado Ah, vamos Sai, acho Vai aqui pra direita Garagem, garagem Atrás da azul Peguei um garagem Tem terra O que é? Abaixar Um cat, um cat Peguei um cat Embaixo Tem mais um cat Peguei um cat Tô lutando aqui Mas tá difícil Ah, é só abaixar, né? Peguei um cat Não tem caldo Meu Deus, vou parar daqui Tem um porém Nossa, tem dois garagem cravados Flechei, tira a cara Passei Dá licença, dá licença Dá licença Eu gosto assim Aí, meu Que é isso Professor Tá doido de caramelo Ai Vai vir? Tem um garagem Peguei um fora Peguei um fora Garagem também Não tem ninguém Não Peguei Mano, ainda tem um garagem Véi Boa Não tem garagem Mais um fora Tem fora Eu achei bastante fora Matei fora Morri Últimas duas caixinhas Passou três Últimas caixinhas Mais um descamado pela Valve Digite seu F Mas pelo menos a gente ganhou uma skinzinha legal pra lojinha Tá ali, esquerdo, dólar Dentro do bomb Matei ele Me aí Boa Calma, calma Eu só tô zoando ele, pô Tem fora Tem mais dois fora Eles já avançaram? Não Tá, tô chegando Agora? Deleira, aí você pode correr aí que não tem ninguém Tá lá na montanha Dei de vida, dei de vida esse do vermelho Tá Montanha É montanha o último? Aham Tá, minha das, minha das Passa no meio, passa no meio Tá aí, ó Ih, empinei Jogou bem pra caralho Boa Mano, fora não tem nada Comeu, comeu, comeu Boa Boa, GG Ah, que isso, cara Olha o tapa Olha o tapa que o peão tomou Não tão, não tão, não tão Não, mas o salão não toca o nick Não, beleza então E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope, uma K47 Bloodsport Factory New StatTrek e mais 10 facas Slaughter. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos.